Contribuir para uma melhor qualidade de vida dos técnicos administrativos e professores da UFSM. Esse é o objetivo do projeto Espaço Alternativo, que acontece na Semana do Servidor Público. Há 10 anos, promovendo diversas atividades, a Coordenadoria de Qualidade de Vida do Servidor criou este espaço para melhorar o bem-estar físico, mental e social dos servidores da Universidade. Nós temos, por exemplo, yoga, pilates, dança do salão, fotografia, nutrição, canto coral, essa e dentre outras, tem mais outras atividades. Então, a partir do momento que a pessoa sai do trabalho de manhã, vai lá, faz uma atividade, convive com os colegas e volta para o trabalho, ele nunca vai voltar da mesma forma, ele vai voltar muito mais relaxado. Então, a gente aproveita a Semana do Servidor para expor esses trabalhos e, ao mesmo tempo, também divulgar o projeto. O grupo Arte Além do Ofício surgiu como uma forma de valorizar os talentos dos servidores e mostrar que eles também podem ser artistas. A Arte Além do Ofício é uma oficina que faz parte do projeto Espaço Alternativo. Esse projeto foi iniciado 10 anos atrás. Ele era realizado em uma salinha do subsolo aqui da reitoria. E se observou assim, aqui no desenrolar dessa uma hora que os servidores ficavam juntos participando do projeto, muitas servidoras sabiam fazer coisas diferentes uma da outra, no sentido de trabalhos artesanais. Para fugir um pouco daquela burocracia diária, até a primeira exposição, era assim, nem o nome, um nomezinho arrumado rápido ali para a primeira exposição, era nem só de burocracia vive o servidor. E aí o pessoal trouxe cada um a sua amostrinha, mostrando seu talento, que não vivia só da burocracia, devido a pedidos de colegas e visitantes que nós tínhamos que vender a nossa arte, que não podíamos só mostrar e não vender, a gente teve a ideia, então, de no próximo ano mostrar na Semana do Servidor e vender também. Aí criamos um nome novo, né? E aí então, por que não, vamos intercalar, pensar num nome mais bonito, aí pensamos, arte além do ofício, que o ofício era o nosso trabalho normal, né? E aí a arte além daquela, o ofício que seria a burocracia diária, né? Aqui no hall do prédio da reitoria, é possível encontrar o trabalho artesanal feito por esses artistas, que também, durante a semana, realizam oficinas para despertar o olhar artístico. Por exemplo, a colega sabe pintar, ela vai passar o conhecimento dela para o outro. Aí assim a gente fez, intercambia, né? Troca, experiência. Então as oficinas são assim, além da exposição, aí uma colega vai, ó, vou ensinar a pintar, vou ensinar a fazer uma peça de madeira, e é aberta toda a comunidade universitária, né? Funcionários que pertençam ao quadro, né? Junto com a mostra, uma exposição de fotografia também ressalta o lado artístico de cada servidor. O tema dessa exposição é o servidor no seu trabalho, ou seja, nós fotografamos o cotidiano das pessoas que fazem a universidade. Essas fotos fazem parte de uma oficina de fotografia. Os participantes dessa oficina são funcionários ativos e aposentados que buscam a informação básica sobre fotografia. a partir dessa interação entre aqueles que passam a fotografar que a gente vai aprimorando o olhar para a natureza e vai melhorando as nossas fotos. Atividades como essas ajudam a fazer do trabalho diário um ambiente mais agradável de se conviver. Tchau, tchau, tchau.